Vamos para mais um vídeo daqueles que a gente pode chamar de utilidade pública. E nesse vídeo aqui eu vou compartilhar com vocês algumas informações que são preciosíssimas e eu acredito que a maioria de vocês ou até 90% do público que acompanha aqui o canal não deve estar por dentro dessas informações. E como eu disse aqui, são informações preciosíssimas. Galera, quem me acompanha aí no Instagram sabe que eu recebi dois Redmi Note 13 Pro 5G de um inscrito do canal que são chineses. Eu compartilhei com a galera lá e tudo mais. O pessoal viu. E aqui eles estão. Esse inscrito aqui do canal, antes de mais nada, deixa o like aqui para fortalecer o conteúdo desse vídeo. É um vídeo muito importante. E deixa o like e deixa um comentário aí para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e recomende para mais pessoas. Bom, como eu estava falando, eu recebi aqui dois Redmi Note 13 Pro 5G. Eles são chineses, tá? E esse inscrito me enviou esses dois dispositivos para que eu pudesse desbloquear e colocar a ROM global neles, tá? E aí, galera, aqui começa o primeiro problema. A linha Redmi Note 13, galera, não recebeu o suporte ao desbloqueio do bootloader oficialmente como sempre foi. Antigamente, a gente comprava um aparelho chinês e ia lá, desbloqueava o bootloader, colocava a ROM global ou vice-versa. Só que a versão chinesa da linha Redmi Note 13, isso inclui o Redmi Note 13, o Redmi Note 13 Pro, o Redmi Note 13 Pro 5G. Inclusive, eu tenho aqui o Redmi Note 13 Pro 5G, a versão global, né? Como vocês já sabem. E a versão global não está incluso nisso aqui que eu estou falando, tá? A versão global dá para desbloquear de boaça. Você coloca a ROM chinesa, enfim. Desbloqueio do bootloader é oficial para a versão global. O problema aqui está na versão chinesa. Então, vamos lá. A linha Redmi Note 13 não recebeu o suporte ao desbloqueio do bootloader aí na versão chinesa, tá? E o primeiro problema que eu encontrei aqui foi que o dispositivo está meio sujo, né? Eles já estão desbloqueados. Eu vou pegar só uma franela aqui rapidinho. Nesse exato momento, galera, os dois dispositivos aqui já estão desbloqueados. Pô, blindado, como assim você disse que não tem suporte ao desbloqueio do bootloader? Sim, galera. A versão chinesa da linha Redmi Note 13 não tem suporte ao desbloqueio do bootloader oficial, né? Que a gente faz de graça, colocando a nossa conta lá no aplicativo da Mi Comunidade e tudo mais. Você aguarda três dias e desbloqueia. E como eu falei, é aí que está o primeiro problema. Como essa linha aqui não tem suporte ao desbloqueio do bootloader, eu vou colocar aqui até para reiniciar para vocês verem, né? Como essa linha aqui não tem suporte ao desbloqueio do bootloader oficialmente, você precisa pagar alguém que consiga fazer esse desbloqueio do bootloader via servidor. E, galera, pasmem, cada dispositivo aqui custou R$380,00 para desbloquear o bootloader. Ó, cadeadozinho aqui já aberto, tá? Para desbloquear o bootloader. Isso mesmo, galera, R$380,00 para desbloquear cada um desses dispositivos aqui, tá? Eu vou reiniciar esse aqui também, está todo marcado de dedo, mas só para vocês verem, olha só, cadeadozinho aberto. E vamos lá. O que acontece, galera? Então, o desbloqueio do bootloader foi feito, e como eu falei para vocês, aí que está o primeiro problema. Para você desbloquear o bootloader de um aparelho chinês, que é da linha Redmi Note 13, só via servidor, e você vai ter que pagar esse valor aí. É inevitável. Não tem para onde correr. É o que temos para hoje. Por que eu estou falando isso aqui? Porque muitas pessoas ainda compram aparelhos, compravam, né? Vamos dizer assim, no AliExpress. Mas ainda tem aparelho chinês aí em circulação. Tem gente também que viaja para a China, que eu acho que foi o caso desse inscrito aqui. Não sei se foi algum parente dele que foi para a China, ou ele mesmo viajou. Eu acho que foi até ele mesmo que viajou e trouxe o aparelho da China. Porque a versão chinesa é mais barata. Então, quem viaja para lá, vai lá, compra o dispositivo, e chega aqui com o intuito de desbloquear o bootloader. E o aparelho não tem suporte, especificamente aqui, a linha Redmi Note 13, tá? E esse aqui nem é o maior problema, galera. O maior problema está aqui agora. Esse aqui, eu já instalei a ROM Global nele, só que é o seguinte, coloquei aqui o idioma português do Brasil, e quando eu vou avançar, olha só a mensagem que vai aparecer aqui. Simplesmente, essa versão do software não é suportada pelo seu dispositivo. Utilizá-la pode encarregar em riscos de segurança. Entre em contato com um agente de vendas para mais detalhes. Simplesmente, a Xiaomi meteu um bloqueio nas versões da HyperOS mais novas, que quando você pega um aparelho chinês, desbloqueia ele e instala a versão global, simplesmente você não vai conseguir passar da tela... Cara, isso aqui é surreal. Você não vai conseguir passar da tela de configurações. Você vai ficar preso nisso aqui. Tem solução? Tem. Qual seria a solução? Eu passar uma versão mais antiga, certo? Da HyperOS ou até mesmo da MIUI e atualizar para a HyperOS. Beleza? Ele não iria cair nessa tela de configurações, porque essa mensagem aqui só aparece quando você formata o dispositivo ou você instala uma ROM pela primeira vez, e aí você tem... É como se eu tivesse aberto o dispositivo, né? A caixa e estivesse configurando o dispositivo pela primeira vez. Então essa mensagem só aparece na tela de configurações. Só que aí o que está o problema? Você não poderia mais formatar o seu dispositivo, porque quando formata você tem que vir para essa tela de configurações. A outra solução é instalar a Xiaomi.eu. Como é uma ROM modificada, é o que eu vou fazer nesse caso aqui, para que a pessoa não fique nesse prejú, digamos assim, inclusive eu já falei com o dono e tal, de toda essa situação. Então a outra solução é instalar a Xiaomi.eu, né? Porque certamente a Xiaomi.eu, vou até instalar ela aqui no finalzinho do vídeo, eu vou mostrar para vocês, tá? Está baixando ali, eu vou fazer um corte no finalzinho do vídeo, eu vou mostrar para vocês. Achar um.eu certamente deve ter tirado essa linha de código aí da ROM oficial, ou até mesmo se for algum aplicativo em si que está fazendo esse bloqueio, eles devem ter tirado na ROM, porque eles modificam a ROM, tá? Então certamente a Xiaomi.eu dá para instalar assim como a Elite. Mas a questão do vídeo não é nem essa, galera. É a questão da ditadura, digamos assim. Simplesmente você não tem mais a liberdade de você poder comprar um aparelho na versão chinesa, que é mais barata e colocar uma ROM global. Tem gente que não quer utilizar custom ROM, né? Quer utilizar a ROM oficial e não é mais possível isso. Como eu falei, tem a opção de instalar uma versão anterior, porque o bloqueio não está no aparelho, o bloqueio está na ROM, certo? Você instala uma versão anterior ou a própria MIUI, né? E aí você atualiza. Ele não vai passar por essa tela de configurações, mas se você formatar o aparelho, você vai cair aqui e não vai conseguir iniciar. Não tem outra opção de passar disso aqui, tá vendo? Ele só dá a opção de desligar ou você voltar para a tela inicial aqui para escolher o idioma. Colocou aqui, ó. Volta para cá. Então, galera, a cada dia que passa, o cerco está se fechando. As marcas não têm interesse que nós, usuários, desbloqueiem o bootloader, né? Porque é aquilo. Ontem mesmo eu fiz um vídeo aqui falando dos aparelhos da Xiaomi que tiveram o ciclo de atualizações encerrado. O cara que tem um aparelho que está naquela lista lá, se ele está bloqueado, praticamente o aparelho está morto. Eu digo assim, morto, talvez em questão de receber alguma novidade ou coisa do tipo. A gente sabe que Xiaomi, atualizando um aplicativo ou outro, entra um recursozinho ali e tudo mais, mas não vai ser possível você usufruir de tudo, né? Porque o aparelho não recebe mais atualizações, enfim. Então, para a empresa não é interessante que você tenha esse tipo de liberdade, porque o que eles querem é que você perca essa liberdade e também fique escravo. Perdeu o suporte de atualizações, compre outro. É isso que as empresas querem todas, sem exceção. Sem exceção. Tá, galera? Então, é um vídeo para compartilhar esse tipo de informação com vocês. Ah, e outra coisa. Na nova ROM do Xiaomi 14 Pro, se eu não me engano, ou foi do Xiaomi 14, já está com esse mesmo bloqueio aqui, tá? Então, não vai ser algo só voltado à linha Redmi Note 13, vai ser algo geral a partir de agora, tá? Então, é uma informação muito importante. Se você vai comprar o seu Xiaomi e está pensando aí, ou alguém viajou, está pensando em pegar uma versão chinesa para botar a ROM Global e tudo mais, né? Fique ciente disso, que não é mais possível você utilizar a ROM Global. Só nesse caso de instalar uma versão anterior, né? Mas aí você fica impossibilitado de formatar o aparelho. Bom, galera, fiz um cortezinho aqui no vídeo, instalei a Xiaomi.eu, ó. E vou colocar aqui, vou colocar não, já está aqui na mesma parte que estava a ROM Global, né? Coloquei aqui no idioma português do Brasil, vou clicar em avançar, avançar, e olha só. Aqui vai passar de boa, porque como eu falei para vocês, como é uma ROM modificada, os caras certamente devem ter tirado o código aí da ROM, ou se é algum aplicativo que faz esse tipo de bloqueio, eles devem ter excluído o aplicativo, tá? Então, a solução parcial aqui é instalar a Xiaomi.eu ou uma outra custom ROM. E aqui já vai um outro alerta. Se o aparelho for MediaTek, como no caso do Poco X6 Pro, ele é o Redmi K70 aí na versão chinesa, os caras não fazem Xiaomi.eu para dispositivos da linha que são MediaTek, melhor dizendo, tá? Então, tem isso também. Eu tenho que ficar muito atento na hora de comprar um Xiaomi. Como eu disse para vocês, ainda tem aparelhos chineses aí em circulação que foram vendidos do AliExpress, que a galera compra para revender e tudo mais. Se você também tem um parente que vai viajar e ir para a China, ou até você mesmo está pensando em comprar um aparelho para fazer esse tipo de coisa. E acredito, galera, que essa tendência aí de não ter suporte ao desbloqueio oficial do bootloader nos aparelhos da Xiaomi, possa ser que isso aí progrida mais ainda, tá? Nas novas linhas aí, a linha Redmi Note 14, por aí se vai. Deus queira que não, mas é como eu falei para vocês, o cerco a cada momento está se fechando e a tendência é essa, né? Não é interessante para as marcas que a gente tenha acesso a ser dono do nosso próprio dispositivo, porque enquanto ele está bloqueado, a gente só faz aquilo que a empresa quer. Isso é um fato, né? E para eles não vale a pena... Opa, vamos lá pular. Para eles não vale a pena que você, o usuário aí, seja dono do seu próprio dispositivo, com ele desbloqueado e fazendo o que você bem entender. Como eu falei para vocês, está aí achar um ponto eu aqui de boaça, né? A ROM global. Pode esquecer porque não vai dar para utilizar, você vai ficar impossibilitado de formatar, ainda que faça o macete que eu disse, que é de instalar uma versão anterior e atualizar sem formatar, né? Mas não vale a pena. Então, galera, é isso, né? Está aqui o dispositivo para vocês verem que é o dispositivo mesmo. Muita atenção aí a partir de agora. Como eu falei, a ROM também do Xiaomi 14, se eu não me engano, já está com esse bloqueio. E essa tendência aí do bloqueio já é mais do que certo. A questão do desbloqueio do bootloader, não sabemos ainda se a Xiaomi vai manter isso para linhas futuras, mas Deus queira que não, tá?